Primeiro mês, segundo, nós observamos que esse bebê é muito mais guiado pela sensação, por exemplo, de saciedade e fome e pela sensação do sono e vigília do que propriamente pelo ritmo circadiano, pelo ritmo dia e noite. O bebê pode dormir duas horas, três horas, quatro horas, mas uma característica dele nessa fase da vida é ele ter esvaziamento do estômago muito rápido, é que ele tenha um metabolismo muito rápido e que ele tenha a necessidade de se alimentar com uma frequência maior. Então, esse bebê, possivelmente, a cada três horas, quatro horas, ele vai acordar pela necessidade de mamar. Tem bebês que até fazem ciclos menores, de duas horas e meia, duas horas, e que acordam por fome e que querem mamar. Então, uma coisa muito importante que vocês devem considerar nessa situação é que, quando o bebê nasce, se você está preparada ou preparada e tem uma consciência da importância da observação de você ter o bebê junto de você para que você conheça e entenda as demandas dele para que você possa atender de uma maneira assertiva, você vai ter um bebê que vai ser muito mais organizado.